bom dia, bom dia, bom dia, bom dia vou ter que ir lá pro caminhão tenho que movimentar o caminhão porque o dia hoje não tá para menos galera, daquela hora deixei o caminhão já tá aqui a trabalhar aproximadamente uma hora eu vou ter que limpar também pelo menos um espaço de neve aqui porque essa neve quando ficar dura ela vai roxar o caminhão e como eu saio possivelmente amanhã ou depois da manhã para viajar Então eu quero ver se deixei o espaço aqui livre Tá galera? Anda ripa Como a neve ainda tá fofa Eu fui lá experimentar agora, ela não tá muito dura Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar Tirar o caminhão daqui Deixa eu ver Eu vou tentar tirar o caminhão daqui e colocar nesse lado aqui Porque esse lado aqui a máquina parece que passou e limpou um pouquinho E essas luzes aqui Eu não vou trocar hoje Eu vou trocar quando eu estiver lá de viagem Porque tá meio frio aqui Então mexer com a eletricidade Se bem que só são fichas, desconecta e conecta Eu não quero mais, rapaz, tanto frio, tá galera? Eu vou tirar o caminhão daqui mesmo Porque eu não quero sair daqui amanhã Chegar pra sair e o caminhão ficar atolado Ficar colado na neve Tá? Atolado é colado Colado é atolado ou enterrado O caminhão ficou atolado, tá? O senhor vai tentar me ajudar Me tirar daí, acompanha aí Pessoa, vocês viram aí O senhor parou pra me ajudar Só que aquele negócio de colocar lá em frente Ele tá apertado Ele tá apertado no lugar Porque lá tem um suporte que ele fica apertado Então E eu não tenho ferramenta aqui pra tirar ele Eu vou precisar também de corrente Porque não é bom puxar com o strap Porque eu tô carregado Vou precisar de algumas correntes Então o que eu vou fazer? Vou ter que ir pra casa Vou ter que pegar minha caminhoneta Vou ficar minha caminhoneta e meu equipamento E vou tirar ele daqui pra minha caminhoneta, tá galera? Chore e bola Galera, o caminhão atolou O caminhão colou na neve O problema é que aí se eu tenho gelo, tá? E o pneu não tá conseguindo ter tração Tá escorregado Só gelo puro aí Então, como ele fica sem tração Por esse motivo é que ele começa Começa a escorregar, não é? Então eu vou ter que pegar minha caminhoneta E depois em seguida eu vou vir buscar Vou vir tirar o caminhão daqui Tenho que tirar o caminhão daqui Eu acho que amanhã vai ser difícil pra mim Quando eu estiver aí trabalhando, tá? E aqui tem um pino Que engata aqui Está a ver, meus amigos? Ele engata aí E você trancou? Eu tenho ele Só que ele tá apertado Como ele tá apertado Eu preciso desapertar Mas tem uma ferramenta aí pra desapertar ele, tá? Mas, amigos, está a ver O suporte é esse aqui, tá? Eu tenho ele Esse suporte aí Mas eu preciso desapertar aqui esse parafuso aqui Pra tirar ele e colocar no lugar, tá? Já fui buscar o reforço Será que a minha caminhoneta vai dar conta? Será? Lembrando que aquela caminhoneta que tava aí Aquela carrinha Era maior do que a minha A minha é 150 Aquela é 350 Olha, tudo isso aqui é lixo, tá, galera? Tudo é lixo E aqui o lixo você não pode deitar em qualquer sítio Está a ver Isso aqui, ele encaixa aqui E depois em seguida Aquele pino entra aí, tá? Eu tenho o pino Esse aqui Ele entra aí Encaixa aí E depois Tem que colocar isso aqui de segurança Porque se ele escapa Aí tá muito próximo do radiador Então eu prefiro não arriscar, tá? Então aí tá seguro Agora vou deixar aí pra vocês verem Fechou? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E eu conheço alguém que trabalhou naquela companhia Que já me falou Se vocês verem Tem um boné que eu uso né Ah não tem Aqui tá no caminhão Tem um boné que eu uso Eu vou mostrar pra vocês amanhã Vamos ver no próximo vídeo Que é o nome da própria companhia Porque essa pessoa que trabalhou lá Me ofereceu aquele boné Eles dizem que lá 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 eles enrolam muito motorista Domingo no domingo Nas quais 11 horas de condução Nós devemos dirigir cerca de 8 horas Mas na verdade eu digo Que são 7 horas e 59 minutos Que você vai dirigir direito Aí tem que parar por 30 minutos E depois em seguida você vai continuar a dirigir Para o restante do tempo que falta Para completar as 11 horas durante o dia E no dia nós temos um shift Que é um calendário de 14 horas 14 horas incluindo Descarregar, carregar Fazer um lanche, descansar As 30 minutos que eu acabei de falar há pouco tempo Tudo dentro dessas 14 horas E ao longo da semana Nós temos 70 horas Também completa, dentro das 70 horas É onde saem 11 horas diariamente Para a condução, é onde sai O horário para carregar, descarregar É onde sai o descanso É onde sai tudo dentro das 70 horas Quando as 70 horas terminarem Aí você é obrigatório parar por 34 horas As 34 horas Assim que você parar por 34 horas E em um minuto Automaticamente ele vai renovar novamente Atua 70 horas para outra semana Eu vejo muita gente que fica a reclamar A dizer que Ah, você riu muito Você não sei o que Infelizmente eu não tenho como mudar A minha essência Vocês sabem É a minha maneira de ser É da forma que eu nasci Eu já expliquei Muitas das vezes Há pessoas que comentam esse tipo de coisa Estão novos aqui no canal Vai lá nos vídeos anteriores Que eu explico um pouquinho mais Da minha essência Eu sou de uma família humilde Eu sou de uma família totalmente humilde mesmo E eu luto para sobreviver E se você não sabe O povo angolano é um povo muito feliz A gente se contenta com um pouco Que a gente tem Sabem? Nós temos um país com uma infraestrutura Muito decadente Uma infraestrutura muito inferior A determinados países Quando eu refiro a determinados países Eu refiro a Europa Refiro a alguns países da América Latina Caso o Brasil Eu comparo o meu país Ao lado deste país Para quem conhece Angola Se você não conhece Pesquisa só mais um pouquinho Com relação ao povo angolano Nós somos muito alegres Somos muito espontâneos Percebem? Nós levamos a vida Numa desportiva normal Mas bem tranquila mesmo A gente só o fato De conseguir ter algo para comer Que a gente come De manhã, de tarde e de noite Já seria motivo de felicidade Então por esse motivo É que eu não tenho como mudar É o que eu já nasci assim Cresci assim Já estou aí para a velhice Gilberto já está nas lonas Gilberto já está aí Tenho filhos Daqui a alguns anos Vou ter netos Então Eu não tenho como mudar O tempo de mudar Já passou, já era E eu já tirei por tantos países Lá de África E eu vi países Pessoais a passarem Por dificuldades enormes Então Nós do continente africano Infelizmente somos O continente mais afetado Com essa questão da pobreza A linha da pobreza Na África é muito baixa Então nós nos contentamos Com o pouco E a gente fica feliz A gente sorridente Percebe? Quando eu fui para o Brasil A primeira vez Eu cheguei no Brasil E vi aquela infraestrutura Toda do Brasil Você via na televisão Nas novelas, não é? E quando eu cheguei lá no Brasil Eu vi aquela infraestrutura toda Onde é que eu aterrei? Rio de Janeiro Vi tudo aquilo lá Falei Meu Deus O povo lá brasileiro Nós trocamos uma ideia Conversamos Ele vai dizendo Ah porque não O Brasil é uma bosta O Brasil não se quer Eu falei Meu amigo Desculpa Eu estou a falar Eu não estou a ferir sensibilidade A ninguém Porque eu sei que depois Vão vir nos comentários Me bombardear Então por que você não volta Para aqui? Galera Eu estou a falar Na outra hora E eu posso comparar O Brasil E determinados países Mas eu não vou comparar Até posso comparar O Brasil e os Estados Unidos Em certos esquisitos Então eu posso comparar O Brasil e Angola Em certos esquisitos Mas nem vamos comparar Os Estados Unidos Com o Brasil Porque os Estados Unidos É uma potência Todo mundo sabe disso Então eu não estou a colocar Esse tipo de comparação De país para país, tá? Eu espero que vocês me entendam Com relação a esse aspecto Então como eu ia dizendo Eu cheguei e eu falei Não O brasileiro reclama De barriga cheia Vocês têm uma infraestrutura Tremenda, brutal Comparadamente A nossa infraestrutura Vocês reclamam Que o país está uma bosta Tá não sei o que De fato Para vocês está Mas para mim Isso aqui é um paraíso Ao lado de onde eu venho Ao lado de onde eu estou a sair Isso é um paraíso Eu amei tanto o Brasil Já logo na primeira vez Que eu fui para lá E depois sempre foram Muitas idas e voltas E voltas e voltas E voltas Que eu até nem consigo contar Tem vezes que eu até saio de casa Saio de casa meio dia Para comprar o bilhete na hora Para beijar para o Brasil Eu vou vocês verem tanta loucura Porque eu tinha família lá Então eu precisava ir para o Brasil Com muita frequência Tá meus amigos Essa aqui é a última dica Que o Gilberto não queria dar Esse vídeo já ficou longo Desculpem aí Tá galera Tenham um ótimo domingo Domingo abençoado Espero que tenham gostado Escrevam no canal E compartilhar nosso canal O vídeo todo dia Para vocês com felicidade Lembrando que estamos a caminho De 50 mil inscritos Só com o vosso apoio A vossa dedicação A gente chegar lá Tá meus amigos Gilberto quando está em casa Ele consegue falar melhor As palavras sem ver encaixada Quando está na estrada Gilberto se fala toa Fala toa Gilberto tem enjoado Quantos carros dele Que vocês vejam Como é que meus carros Acende as luzes facilmente Fica acendo check engine Acende airbag Enjoado que nem o dono Desculpa meus amigos É nóis A gente se vê amanhã Fui Não esqueci algo Não E a dança Dança gatinho Dança Dança